canal a busca meditações diárias peço desculpas a todos aqueles que ouvem as meditações aqui costumeiramente porque hoje por problemas técnicos não consegui postar a meditação no horário costumeiro mas aí vai meditação de hoje o dever de testemunhar 2 de setembro recebereis poder ao descer sobre vós o espírito santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra Atos 1 verso 8 meu coração alegrou-se ao ver entre os conversos tantos moços e moças com o coração internecido e abrandado pelo amor de Jesus reconhecendo a boa obra operada por Deus em prol de sua salvação foi realmente uma ocasião preciosa porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação Romanos 10 verso 10 é essencial que esses recém-chegados a fé tenham o senso de sua obrigação para com Deus que os chamou para o conhecimento da verdade e encheu-lhes o coração de sua sagrada paz para que exerçam uma influência santificadora sobre todos aqueles com quem se relacionam vós sois as minhas testemunhas diz o Senhor Isaías 43 verso 10 a cada um Deus confiou a obra de tornar conhecida sua salvação ao mundo na religião verdadeira não há nada de egoísta ou exclusivo o evangelho de Cristo é difusivo e dinâmico é descrito como o sal da terra o fermento transformador a luz que brilha nas trevas é impossível reter o favor e o amor de Deus e manter comunhão com ele não sentindo responsabilidade pelas pessoas pelas quais Cristo morreu que se acham em erro e trevas perecendo em seus pecados se os que professam ser seguidores de Cristo deixam de brilhar como luzes no mundo o poder vital se retirar a deles e se tornarão frios e sem espírito cristão estará sobre eles a fascinação da indiferença um torpor de alma semelhante ao da morte que farão com que sejam corpos mortos ao invés de vivos representantes de Cristo todos devem levar a cruz e com modéstia mansidão e humildade de espírito assumir os deveres que lhes foram dados por Deus fazendo esforços pessoais em favor dos que os rodeiam os quais necessitam de auxílio e luz todos os que aceitarem esses deveres terão preciosa e variedade experiência seu próprio coração vibrará de fervor e serão fortalecidos e estimulados para renovados e perseverantes esforços a fim de desenvolver sua própria salvação com temor e tremor porque Deus é quem neles efetua tanto o querer como realizar segundo a sua boa obra e aí Amém.